Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai ver uma questão do texto base que caiu no segundo exame de qualificação da UERJ 2019. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo. Na imagem a seguir, o triângulo ABC representa uma seção plana paralela à base de um prisma reto. As retas N e N' são perpendiculares aos lados AC e AB respectivamente, e BAC é igual a 80 graus, então o 80 está lá no vértice A. A medida do ângulo θ entre N e N' é. Então aqui a gente tem um triângulo e aqui embaixo a gente tem outro triângulo. A gente não sabe nada sobre esses ângulos aqui, a única coisa que a gente sabe é que os dois juntos somam 90. Por quê? Porque aqui é 90, né? Essa aqui é perpendicular a essa. Se aqui é 90, para 180 falta 90. Então aqui é 90 e aqui é 90 também. Beleza. Agora a gente pode, então, utilizar uma outra lei. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Aqui a gente tem dois triângulos, então a soma dos ângulos internos dos dois triângulos juntos é 360 graus, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, tá bom? Qualquer quadrilátero tem a soma dos ângulos internos igual a 360. Então a gente pode dizer o seguinte, 80 graus, que é esse aqui, mais 2 vezes 90, que são esses dois aqui, mais θ, é igual a 360 graus. Então o nosso θ vai ser igual a, isso aqui é 180, né? 2 vezes 90, então 360 menos 180, menos 80. 360 menos 180 dá 180. 180 menos 80 dá 100. Então o nosso θ é 100 graus, resposta letra B. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo e cliquem no sininho para ficar por dentro das novidades. Bons estudos e até a próxima! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto